O que esse feiticeiro está fazendo aqui? Suíze, Alec convidou o Magnus. Eu o convidei, mas não achei que ele fosse aparecer. Magnus, saia desse casamento agora! Marcy, isso é entre mim e seu filho. Eu vou embora se ele me pedir. Você vai ficar bem, cara. Alec. Ei. Eu não consigo. Eu não consigo esperar. Eu sei. Está tudo bem. Eu não posso fazer isso. Eu pensei que estivesse fazendo a coisa certa, mas eu não estou. Não precisa explicar. Lydia, eu sinto muito. Alec. Você merece ser feliz. Tá? Eu vou ficar bem. Eu não consigo esperar. Eu não consigo. Eu não consigo. Ai, o que você está fazendo? Obrigada. O que eu acabei de fazer?